Brabitamente. E aí, Brabitos, bora que bora jogando no Xbox. Ih, rapaz, roubou minha Ferrari, mano. Ai, fia da mãe, já comecei sendo trollado, mano. Bora que bora, galera, gravando no Xbox One. Na verdade, eu tô jogando no Xbox Series S, mas tô jogando a versão do Xbox One, então. Bora que bora, galera. Vocês sabem que eu tô com um projeto de gravar vídeo no Xbox também, tá ligado? Vocês sabem que eu trabalho com o Lipão, criando serviço no PlayStation, tá ligado? Mas bora dar uma diferenciada, mano. Então, compartilha pra todo mundo aí. Bora que bora, rapaz. Tire a mão do meu... Ai, ai, opa. Opa, rapaz. Bora que bora, mano. O serviço é criado por mim, né, galera? Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui, ó. Big beijo do Kelvin ML aqui, rapaz. Big beijo mesmo. É o primeiro vídeo de 2024 aqui no canal, né, sem ser shorts. Receba então, galera, ó. Opa, os caras tão tentando roubar, hein. A gente vai ganhar aparentemente, véi. Mas tem um cara ali pra frente ou não? Não, na verdade, caiu todo mundo, galera. Brabito, minha equipe tá como? Supimpola, rapaz. Ó, Coringa, vou furar ele no soco, que vai ter pela Jones fez 15 anos de curso. Ai, ai, não quero virar bis... Minha própria equipe me transformou em alface, rapaz. Bora lançar braba. Ó, os caras querem tentar trollar, é igual eu trolei o Lipão, rapaz. Que isso, mano? Ubisoft. A Rockstar Games mexeu na BMX. Agora ela dá um super pulo, tá ligado? Agora dá pra gente até pular por cima daquele negócio ali, rapaz. Minha vó de cabrito, né, mano? Passa na estratégia. A equipe inimiga não conseguiu passar, mas é essa. Vamos lá, rapaz, vamos lá. Esse serviço é muito parecido pro serviço... É, com o serviço que eu criei lá no Xbox, no Playstation, mano. Eu tô até bugado, rapaz. Minha dicção tá como? Tá falhada, igual nós dizemos aqui no Paraná. Tá falhado. Virei bisteca. Ai, se meu compadre Ismael conseguiu passar e, ó, carregou a nossa equipe, mano. Eu sou o Pangaré Supremo. O nome da minha equipe é Equipe dos Pangaré Granulado. Pegar a vermelhinha show aqui, rapaz. Vamos lá, galera. É o multiverso do ET pela Jones, rapaz. Bora mitar agora, né, mano? 15 anos de curso. É o multiverso do ET pela Jones, né, galera? O multiverso do Xbox e do Playstation, seus safados. Ferrari vermelhinha show, meu papo. Ali, ó, seus Pangaré. Vou levar, hein? Acertei o cara, hein, mano? Confia. Eu caí na equipe certa, mano. É os Pangaré Supremo, a minha equipe, velho. Ih, rapaz, vai de arrasta. Olha que Pangaré que eu tô jogando feito um Pangaré hoje, mano. Já falei Pangaré 300 vezes no vídeo de hoje, rapaz. Se eu levar ele, ele vai aparecer na thumbnail, rapaz. Ih, rapaz. Opa, acertei, mano. Confia. Acertei? Ah, cometeu granola, rapaz. Que eu não vou falar, né, que o YouTube não gosta. Vocês estão com saudade das lives aqui no YouTube, galera? Eu tô fazendo live lá no TikTok, beleza? Segue o pai lá. Eu não quero! Ih, será que alguém passou, mano? Ih, o cara já passou e eu tô moscando aqui, mano. Será que ele vem em X1 com o pai no soco? Aquele Pangaré ali eu não vou conseguir passar, né? Porque ele tá sem bicicleta. Agora tá na hora de imitar de bicicleta. Não vai roubar minha bicicleta não, safado. Granola. Os caras querem me trollar, né? Smile safadinho. Mas quero ver então, mano. Meu desafio é você me trollar, rapaz. Mano, deixa eu colocar meu traje full aqui. Porque eu tô parecendo um Pangaré, mano. Que virar o Super ET pela Jones lendário, né, mano? Esse aqui é o ET pela Jones lendário. Vamos passar, mano. Nunca joguei esse serviço aqui. Ai, ai, ai. O cara tá bruto, mano. O cara tá bruto. Vamos lá, Smile. Passa, rapaz. Eu já falei rapaz 30 vezes aqui também, mano. Você tá doido. Agora minha equipe tá brabita, mano. Minha adicção tá dando umas bugadas aqui, né, mano? Receba. Fazer um Pangaré, mano. Minha voz de Fusca. Eu consigo, mano. Vou ativar o modo Safa Johnson aqui, ó, mano. Opa. Confia, mano. Empina a bicicleta pra pegar a minha velocidade. Dá um mortalzinho carpado lá que é bolso. Opa. Dibre, Ronaldinho Gaúcho, mano. Vai, mano. Levanta, vai. Passa a equipe. Eu sou a cobaia, mano. Vai, Ismael. Eu confio em tu, rapaz. Eu sou a cobaia, mano. Ai, ai, ai. Minha voz de Fusca. Corre, vai. Ismael passou, mano. Tudo calculado aqui. Eu virei a cobaia. Recebo. Vai, vário. Voltei, galera. A gente ganhou a partida aquela hora. Já é o repeteco aqui, entendeu? Então bora explodir no mapa agora, meu parceiro. Agora eu tenho que passar de bicicleta, né, mano? Eu tô jogando feito um Pangaré aqui. Quase que eu rodei o cara ainda, mano. Vamos lá. Vamos jogar na estratégia agora, meu compadre. Vamos lá, mano. Tô olhando o minimapa. Fazer tudo certinho, mano. Tá congestionada ali a casinha, mano. Você tá maluco? Tá maluco. Vou ter que usar a estratégia aqui. Você tá doido, rapaz? Vamos lá, batata cozida. Nós vamos assar os caras, rapaz. Vamos fritar os caras, mano. E tu 15 anos de curso. Aí do meio que acabou o frame, mano. Ó. Opa. Passa por cima. Opa. Não, não, não. Opa, minha voz de Fusca, mano. Agora sim, galera. Agora eu tô lançando uma rajada aqui, meu parceiro. Ah, mano. Não, não, não. Pangaré, mano. O cara me trollou, velho. Baca leiteira. Aí, ó. Batata cozida. Assou os caras, mano. Aí passou, meu compadre. Aí sim, mano. Eu tô jogando feito um Pangaré. Tô. Mas minha equipe até que tá, ó. Supimpa, meu papi. Agora os carros vai como lançar rajada, meu papi. O cara tá passando ali doidamente. A filha da mãe parou. Eu fui trollado. Não, o Pangaré parou, mano. Usou estrategia contra mim, velho. Corre, mano. Nós temos que ganhar de bicicleta, mano. Quer dizer, nós temos que ganhar de carro. Nem vou focar nos caras que estão aí embaixo. Porque os caras que estão ali em cima tem mais vantagem, mano. Confia. Não, lagou, mano. Filha da mãe, rapaz. Não, não. Vou jogar Free Fire, mano. Vou abrir live. Vou jogar. Não, vou fazer gameplay de Free Fire. Agora eu vou ter que passar de bicicleta, né, mano. Tô jogando feito um pangaré, né, mano. Já falei pangaré. Olha o pangaré ali, ó. Coupa do pangaré, mano. Não consigo passar no meu próprio serviço pra vocês verem. Enfim, a hipocrisia, rapaz. Tem uma lombada ali no meio. Vou passar por cima, rapaz. Só pra eu passar, mano. Não, o que que é isso, mano? Eu fui trollado, mano. Ah, não, não, não. Ah, não. Eu vou sair, mano. Já era, meu irmão. Esse carro aí, rapaz. Carro da granola, mano. Com licença, que o carro é meu, rapaz. O carro é meu, rapaz. Respeita, meu papi. Aqui tá... Agora eu tô maluco, mano. Porque eu tô sendo feito de pangaré nesse serviço aqui, mano. É... É isso, galera. Simplesmente isso, mano. Vai ver, mano. Opa, opa. O Coringa foi de arrasta, meu papi. Carro rosinha, que vai me dar sorte, mano. Sou bem macho. Ih, rapaz. Toma. Oi. Mano, eu fiquei tão indeciso qual que eu levava ali. Agora minha equipe tá como? Eita. Receba. Nossa, minha equipe jogou o fino do Bino agora, mano. Lembrando que o link do serviço tá aí na descrição, beleza? Ou no comentário fixado também. É serviço criado por mim, como eu já tinha dito, né, galera? Ganhamos, mano. Bora pro Repeteco, meu papito. Agora a bicicletinha amarelinha, show, galera. As cores estão diferentes porque eu tô em outro serviço agora. É criado por mim também. É BMX versus Mustang GT, beleza, galera? E muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui também, rapaz. Big beijo do calvo, meu compadre. Beijo. Vamos lá, galera. Agora tá na hora do... Da mitada, né, mano? Esse serviço é meio diferente daquele lá, tá ligado? Tem poucas alterações. É o mesmo serviço, só que não é, entendeu, rapaz? Bora que bora, galera. Eu confio que agora eu passo, rapaz. Quinze anos de curso. Você tá maluco? Vocês preferem o Mustang ou vocês preferem a Ferrari, galera? Vou pular por cima desse carro, mano. Opa, rapaz. Que mitada. Até essa parte aqui é bem parecida, galera. Confia, mano. Eu tô em primeiro aqui. Ih, vamos, tá na hora. Aí, eu vou morrer. Ai, caraca. Nem sei o que eu fiz. Nossa, mano. Olha que mitada, mano. Vai, vai. Aqui tem... Aqui já é diferente do outro, mano. Aqui tem dois banquinhos, mano. Opa, passou, rapaz. Esquinhando de curso, mano. Aí, ó. Agora eu passei, meu compadre. Aqui não vai dar o quê? Agora é a vingança. Aquela hora todo mundo me furou, mano. Ninguém quis vir em X1 comigo, rapaz. Agora eu tô nervoso, porque eu fui feito de pangaré aquela hora. Ó, o cara tá fingindo de morto. Vai, eu vou furar todo mundo. Agora eu tô brabo, mano. Ai, ai, ai. É que isso, mano. Quase que minha moto voadora dormiu, mano. Falta de remédio. Volta aqui, mano. Tá safado, ó. É diferente de dirigir a moto voadora aqui no Xbox. Mas, sem desculpinha, eu furei, mano. Aí, ó. Ganhamos, rapaz. Agora eu tô brabo. Hora de mustangão agora, galera. Meu mustangão. Ih, roubei o mustangão errado. Vamos lá, galera. Agora vai ser brabo, hein. Olha, 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 olha. Opa, acertei o cara. Mas confio que aconteceu alguma coisa, né? Nossa, eu furei o cara, mano. Fui fai. Confia. Nossa. Aí, me lasquei, véi. Opa. O cara deu um pulinho, mano. Vai mustang 1.0, fia da mãe. Mas minha equipe tá jogando o fino do bino, mano. Eu confio que a gente vai ganhar de carro, mano. Meu mustang empina, ó. Só se liga. 3, 2, 1, hein. Opa, rapaz. Aí, vai. Receba. Peguei, rapaz. Aí sim, mano. Tem mais um cara, hein. Tem só um cara ali, mano. Agora eu quero ver. Volta pra cima, equipe. Eu confio, véi. Ih, rapaz. Receba, rapaz. Peguei o último kill. Agora sim, nós tínhamos jogando o fino do fino, mano. É que aquela hora minha TV tava desligada, entendeu? Confia, mano. Minha ava de fusca. Bora, pangaré. Bora correr, berg. Vamos lá, mano. Se a gente ganhar, já acaba o serviço, hein. Eu confio. Agora nós tínhamos jogando o fino do bino, hein. Aí na equipe dos pangaré supremo, igual eu disse aquela hora, mano. Você tá maluco. Vou lá por cima disso aqui, véi. Voltei, galera. Agora dei mustangão, hein. Bora furar o bucho, rapaz. A minha equipe perdeu aquela hora, mano. Vamos ver o que acontece agora, né, mano. Eu confio. Tá maluco. Tá bem balanceado esse serviço aqui, mano. Doideira. O criador é mó bonitão. Eu não queria falar nada, não, mas... Ops, ops. Ih, freou, mano. Nossa, que cagar Johnson, mano. Eu passei do ladinho dele, mano. Bora, rapaz. Vou acertar. Os caras tá passando ali, ó. Quase que eu acertei ele no ar, mano. Ih, rapaz. Esse cara vai se atrapalhar ali, ó. Quer ver? Toma. Depois de arrasta, meu mano. Vamos lá, equipe. Volta pra cima. Tem que acertar aquele ali, ó. Nossa, lagô, safado, mano. Vai. Não. O cara caiu. O cara caiu sozinho. Só tem um, mano. É a hora da verdade, rapaz. Toma. De novo ele, mano. Se pá que eu levei a mesma pessoa aquela hora. Receba. Mano, vou até furar no soco aqui. O E.T. Pela Jones. O granola. Ih, ó, rapaz. Assistência, manito. Ganhamos. Então, esse foi o gameplay. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Ajuda o pai no projeto aí do Xbox, galera. Compartilha pra todos os seus amigos. Alô. Se inscreva. E aí 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 Amém.